5, 4, 3, 2, 1 Haha! Eu estava esperando esse dia! Venham, irmãos! Conquistem seu destino! Eu vou arrancar seu coração! Vamos ver quantos mais morrem antes de ver! Eu vou arrancar seu coração! Oh, meu Deus! Vizinhos, vocês vão estar no wrong side of the world! NICE! Eu estava... Eu estava... Eu estava com medo de entrar no sangue! Eu estava esperando o seu destino! 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 Bom cara! F.K! F.K ! Eu vou arrancar seu coração Destruição Ele é um par Que bom Antes de mim Olhem em meus olhos e vejam sua voz Eu vou arrancar seu coração Destruição Venham irmãos, conquistem seu destino Vamos ver quantos mais morrem antes de mim Eu vou arrancar seu coração Destruição 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 Don't forget that. 15 milhões. Blood's got a dodge lead. There's an ad about to get to the thing. If a stack can help kill it. Nice movement. Thank you. You know. Or not. Completely ignore the call. The boss is at 1%. Kill the boss. It's gonna be a... A kill. It's a kill. I didn't know what the fuck to say. I was like oh god. That was a good kill. Did you get your uh... Did you get your full 20 of help? Yeah. That was my fault. I totally misclare.